É um coração, adivinha, que não voltas mais aqui, que não mais te torno a ver. E a culpa foi toda minha, a empreender-me tanto a ti, e não te saber prender. E a culpa foi toda minha, a empreender-me tanto a ti, e não te saber prender. Sempre que olhas para mim, numa doçura sem fim, com teus lindos olhos pretos, tais promessas nelas leio, que louca de esperança creio, que eles foram indiscretos. Tais promessas nelas leio, que louca de esperança creio, que eles foram indiscretos. Mas se apenas for um sonho, que meu coração risou, me acalenta com paixão, nunca me faças saber, e deixa-me antes viver, na minha doce ilusão. Nunca me faças saber, e deixa-me antes viver, na minha doce ilusão. Amém.